Oi, então, dessa vez eu venho aqui ler um artigo nomeado, Contra a Unidade, uma defesa do indivíduo e da crítica como base e força do anarquismo. Esse artigo foi escrito para a página Questione Tudo, aqui no Medium, então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Um discurso que ganha cada vez mais força dentro da esquerda, com a tomada pelo poder no Brasil por grupos de extrema-direita, centrados hoje em Bolsonaro, é necessidade da formação de uma unidade tática e teórica entre todos os grupos, algumas vezes sobre a legenda de antifascismo. As analogias são muitas e datam de Engels, mas, comumente, é dito algo como que somos um barco remando, e que assim devemos remar todos na mesma direção, somando forças, em vez de neutralizá-las. Pode-se também falar do código de trânsito, esperar quando o sinal é vermelho e passar quando é verde, quando do contrário teríamos o caos. Não tenho dúvida que, em ambos os exemplos citados nessas analogias, a defesa de uma organização comum e unidade seja mesmo verdadeiro. A questão é supor que elas tenham abrangência global, generalizando para um coletivo ou movimento social. Considera o exemplo de encontrar um objeto perdido num parque, por exemplo. Se no lugar de todos buscarem juntos na mesma direção, as pessoas se separarem, as tentativas separadas permitirão encontrar o objeto mais rápido, pois permite que vários lugares sejam percorridos ao mesmo tempo. Ou seja, é a divisão, a desorganização, o que traz a força. A saber, diferentes abordagens e estratégias descoordenadas visando o objetivo comum. Outra analogia para essa percepção seria a diferença entre a água e uma pedra. A pedra pode ser mais resistente e difícil de destruir, mas é a água que, se dividindo e percorrendo diferentes caminhos, encontra enfim o caminho. A melhor analogia talvez seja da seleção natural. A sobrevivência de uma espécie a um meio surge da existência de variedade dentro dela. Assim, enquanto algumas se extinguem e desaparecem, outras se tornam mais fortes e as substituem. Assim, não há nada de universal a respeito do debate de unidade ou divisão. O que se observa tanto nas comunidades humanas como mesmo na biologia é, pelo contrário, a importância da diversidade e do respeito a diferentes posições. Chegamos então, a partir desse argumento, ao que me parece o aspecto central. A questão não é se atividades são, a princípio, melhores ou piores se feitas de maneira organizada ou descoordenada, num movimento anarquista. A questão, para mim, é que deve caber a nós, enquanto indivíduos, dotados de razão e fundamentos morais, a tomada de decisão. Respeitamos o trânsito não porque ele é uma decisão coletiva, nem tão pouco tomamos a direção do barco porque a maioria se indetermina. O fazemos porque a razão nos aponta que tais decisões são legítimas e justas. Decisão que tomamos sempre individualmente. É a consciência humana que todos nós temos de maneira inata, que desenvolvem o conceito de certo e errado, feio e belo, verdadeiro e falso. Logo, há algo que se situa dentro de nós, separados de nossa consciência que só existe em nós enquanto indivíduos. Nossas ações não são diferentes da de animais. É tudo de maneira cega, por instinto, ou de fenômenos naturais, como a chuva, as tempestades e trovões. Nem boas nem mais. Dessa forma, a ideia de que é melhor errar com todos, que acertar sozinho, defendida por alguns ditos anarquistas, parece a mim não só perigosa, como a equivocada. Ela criará uma forma vulgar de coletivismo, semelhante ao sujeito de massa, que age como uma ferramenta cega frente ao coletivo social de que participa. O fato de, nesse caso, ser motivado por um ideal ou crença no lugar de uma necessidade econômica, como no caso de um trabalhador, não faz menos ferramenta. No caso de um coletivo que pretenda construir tal unidade estratégica e teórica, o que seus defensores inadvertidamente podem estar fazendo, é criar uma corporação. Perceberem a verdade como algo externo que aceitam alheios à própria percepção individual, no lugar de algo que nasce dentro deles mesmos, pelo uso da razão. Ou seja, verdade passa a ser o que a organização decide, não o que se percebe como tal. Algo cujo precedente encontramos no fascismo, na religião organizada e nas corporações. A transferência da responsabilidade das ações individuais para uma entidade que teria responsabilidades coletivas pode ter consequências graves. A saber, que a responsabilidade pelos crimes, massacres e crueldades cometidos serão atribuídos não ao indivíduo que os cometeu, que só seguia as ordens, mas ao próprio coletivo que pertence, que adquire as formas de um monstro impessoal burocrático, como nasceu o nazismo e o holocausto. Pela supressão violenta da consciência e responsabilidade individual, e pela concessão das decisões a um coletivo, uma burocracia. Haverão outros problemas que surgem a custo da suposta unidade. É sempre mais divertido mandar que receber ordens. Então, uma disputa interna política para tomar as decisões acaba se tornando uma preocupação e o coletivo é apropriado por oportunistas. Por sua vez, algumas pessoas por ingenuidade ou teimosia insistirão em manter lealdade às suas próprias crenças. Eles serão expurgados e demonizados, servindo de lição para os que estão no coletivo a não tentarem o mesmo. O autor desse texto viveu isso ao se aproximar de um coletivo e criticar a ausência de ênfase na crítica à propriedade privada, educação libertária e controle dos trabalhadores dos meios de produção, e passar então a ser atacado por membros do coletivo, por ataques pessoais infundados, como inimigo do movimento negro, playboy, estudante de engenharia, espontânea cristalista, entre outros. O que me leva a uma apologia ao poder do pensamento crítico em oposição ao pensamento único é a capacidade de perceber novos caminhos, se flexibilizar e criticar e se reformar continuamente, que é a maior força do anarquismo, portanto, um viva divisão, e ao não conformismo, de um movimento que nasceu da crítica e dissidência dentro da própria esquerda. Nada mais natural que se mantenha e tire sua força através da própria autocrítica contínua e impiedosa, então é isso, esse em si foi o artigo, mas aqui também tem uma bibliografia no final, que no caso chega a citar A Autoridade e o Indivíduo, livro aí do Bertrand Russell, Bertrand Russell, A Desobediência Civil, do Henry David Thoreau, Guerra e a Ilíada, de Simone Vell, acho que se fala Vell é W-E-E-Y, burocracia e ideologia, do Maurício Trachtenberg, depois aqui também tem especificismo, a construção do anarquismo organizado, foi postado no site do Resistência Libertária, no caso está aqui o link, caso vocês queiram ver esse artigo, que também tem um outro artigo da Humanasfera, Marx, comunista individualista, o link aqui já seria http, dois pontos, barra, barra, humanasfera, .blogstop.com, barra 2016, barra 12, barra Marx, traço individualista, traço comunista, .html, aqui no caso falando os links, entendeu, não cheguei a deixar claro, certas partes podem ter letra maiúscula também, então, no segundo link não tem nenhuma letra maiúscula, mas no primeiro, além de O-R-L-S, tem caps lock, cartilha e especificismo estão também com a letra em caixa alta, não sei, não é no caso, então é, para caso vocês queiram chegar aí, digitarem aí os links para vocês mesmo verem, sendo que é bem mais fácil chegar e simplesmente clicar no link aqui no próprio artigo, porque, como em todo vídeo, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, caso vocês queiram ler aí o artigo por si mesmos, como eu falei, esse artigo no caso, ele foi postado pela página Questiono Tudo aqui para o Medium, postado no exato dia 22 de agosto de 2020, espero que todos tenham gostado a leitura desse artigo aqui, eu pelo menos eu gostei dele, achei ele um artigo um tanto interessante, falando aí sobre a questão do especificismo, que é também um tipo de anarquismo que já fiz a leitura de um outro artigo aqui para o canal, então, é isso, como eu já disse também que eu espero que todos tenham gostado, acho que agora só tenho que dar um tchau para todos vocês, até mais.